Bom dia pessoal, aqui é o Pós um Pratio com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal e hoje pessoal estou com mais uma super dica para vocês, hoje gente, nós vamos estar falando então vamos lá gente, como vocês estão vendo aí, nós estamos com essa muda de limão Taiti é uma muda que ela não produz frutos ainda, ela foi a plantada da semente e hoje nós vamos estar fazendo esse enxerto aí, ensinando para vocês aí, o passo a passo aí para nós termos uma muda aí boa, saudável e que produza rápido, que a sua espera da semente vai demorar muito, né então o que é que nós vamos precisar gente, para dar início, você vai precisar de um galho pode ser qualquer cítica, esse método serve para qualquer frutífera cítica você pode estar pegando, você vai fazer o que? você vai tirar os espinhos, você vai tirar todos os espinhos do seu galho e você vai deixar só assim ó, tá vendo? porque vocês vão deixar assim gente? porque assim gente, é... ele vai ter mais nutrientes se você deixar com folha vai puxar muitos nutrientes e não vai dar certo você vai ter que deixar as gemas aqui assim, nas pontas você cega tudinho e deixa só uma ou duas e seguido, o que é que nós vamos fazer? na muda nós vamos escolher o local que nós vamos enxertar é... esse galho é... eu escolhi esse galho aqui eu acho que esse aqui dá com a mão e a gente dá é... e o que é que nós vamos fazer? nós vamos precisar de uma faca é... vocês podem ver qualquer faca que seja lisa é melhor lisa é bem melhor é o que é que nós vamos fazer gente? nós vamos pegar aqui e nós vamos fazer uma venda mesmo no meio no meio cuidado que a planta é... ela tem espinhos você pode se furar e o que é que nós vamos fazer? com esse galho aqui que nós pegamos nós vamos fazer uma venda dos dois lados só basta só você raspar não precisa... você tirar muito não vem de um lado ou do outro aqui, ó de um lado ou do outro você vai vir aqui, ó e você vai... inserir esse galho aqui na sua venda como vocês acabaram de ver aí, ó e daqui a pouco nós vamos fazer esse método aqui que eu tô ensinando, gente é bem simples você pode fazer com qualquer material que tem na sua casa não precisa ter aqueles alicates aquelas tesouras nada daquelas coisas todas isso aí é bem simples e bem fácil eu já fiz, já deu certo tá entendendo? e o que eu quero aqui é sempre estar ensinando coisas boas a você o que é que nós vamos fazer? você pode pegar saco, plástico assim, ó de sacola mesmo vocês vão fazer uma... uma fita como vocês estão vendo aqui, ó uma fita o que é que vocês vão fazer com essa fita? vocês vão amarrar esse galho vocês vão ter que amarrar forte mesmo na emenda pra colar, gente porque se você forçar mesmo ela vai soltar uma cola e vai colar os vidros e vai pegar a sua mão então vamos lá você vai pegar aqui e você vai amarrar assim você aperta a mão depois você vai cobrir todo o galho assim, ó por que, boys? eu tenho que cobrir o galho gente, tem que cobrir pra evitar que tenha humildade e desidratação do galho depois de um tempo você vai vir aqui de um mês e você vai vai ver que realmente é... pegou como é que você vai fazer pra dar o nó? você vira aqui assim, ó puxa por trás e dá um nó assim, ó tem que ficar assim, gente gente, lembrando que aonde fez o enxerto aqui o porta enxerto no cavalo é... tem que ficar bem forte quanto mais você apertar mesmo vai ficar melhor você vai isolar tudinho depois de um mês você vai retirar é... sua muda e... ela vai ter já os brotos já botados pra fora não vai precisar você retirar aqui no cavalo aqui quando vocês fizerem vocês tem que lembrando, né que eu já tava esquecendo vocês tem que fazer do mesmo grossura tá entendendo? no mesmo... no mesmo... na mesma grossura do cavalo você vai ter que fazer pra dar certo rapaz, eu posso fazer com o galho de limão na laranja? pode sim gente você pode fazer sem nenhum problema que não vai ter... não vai ter problema pode fazer... é... mas qual o resumo? eu quero fazer apocã no limão tem como? eu quero fazer apocã no limão tem como? tem também é... todas as cítricas se adaptam uma na outra se você for ver aí na internet aí tem vários vídeos aí de frutíferas por exemplo um pé de limão que bota limão e bota laranja ou se não... um pé de laranja que bota... bota apocã bota limão e bota laranja pera tem vários é... 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 vídeos aí na internet que tem aí vários frutifré que bota mais de uma fruta agora... vai se dar certo tem que ser a mesma espécie cítica então como você está vendo tá aí um enxerto todo feito pronto o que é que você vai fazer aí gente? aí gente você vai ter que deixar na sombra é a mesma coisa que você ter feito uma cirurgia num paciente e... e ele não pode estar sendo incomodado e nem nada né? eu fiz ali na muda da graviola gente pegou é... eu vou fazer um vídeo depois pra estar mostrando a vocês é... que pegou né? e... e... e o limão também gente eu já fiz tem aí no canal aí tem também a alporquia do limão nós já fizemos deu certo também então é isso aí gente foi bem simples foi bem fácil você já viu aí como foi com a tesoura mesmo não precisou nem de alicate nós fizemos esse... esse negócio uma tesoura e uma faca de cozinha e um saco de... de saco prático nós fizemos um encheio econômico sem gastar dinheiro não precisa daquelas ferramentas todas e dá certo só basta você fazer certo lembrando gente quando você fizer se você queimar você pode ver aqui ó a ponta tá queimada e a tesoura também por que tá queimado? por que eu queimei por que eu queimei pra vocês ative o sininho pra tá ligado